Fala, galerinha linda do meu coração! Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não sabe, meu nome é Karol Braselinho. Deixinhos, tá aqui embaixo. É isso! Olha que lindo! Eu tenho uma fã muito fã. Toda vez que eu chego aqui, ela repete toda a minha introdução. Ela sabe de cor, realmente. Então hoje, pra quem não me conhece, o nome é Karol Braselinho deste Insta aqui. Pode mandar mensagem, pode deixar seu like, comentar numa pontinha. Muitos likes. Porque hoje eu vou fazer uma coisa diferente pra prestigiar quem me acompanha. E inclusive, ela vai ser a primeira pessoa. Mas eu vou fazer com várias pessoas. A gente vai organizar isso pra poder gravar uns vídeos com vocês aí. Então já comentem aqui embaixo, deixem a cidade de vocês, deixem as informações. Que aí a gente vai fazer... Eu vou programar alguma coisa pra gravar um vídeo com os fãs. Eu sempre quis. Mas enfim. No dia de hoje, o que nós vamos fazer? Não sei. Tá curiosa? Eu quero saber muito. Então, eu vou fazer... Ai, meu coração. 24 horas controlando o meu dia. Tenha a verdade, por favor. O que eu tenho aqui? Um bolinho, um zin, zin, zin. Zin, zin. Eles são seus. Seguei! Enfim, eles são seus. Pra tu usufruir durante 24 horas comigo. Tá bom. Ou só com você, mas eu vou estar gravando pro canal. E você pode fazer o que você quiser comigo também. E eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Você vai ter que fazer slime. Tá bom. Vem. Zin. O detalhe, toda vez que eu banho, ela pede pra eu fazer slime. Eu nunca tenho tempo. Hoje, tá tendo slime. Vai ter slime. Jesus. Só isso você tem de slime? Você tem isso? Também? Nossa, cara. Pai e mãe, agradeçam. Porque lá na minha época, eu não tinha isso. Você não vai ter que fazer com esta roupa. Você vai ter que fazer slime com uma roupa minha. Nossa, você tem 9 anos. Sério? Sério. Tá. Eu vou escolher uma roupa. Eu acho que eu vou escolher. Colocar essa da minha maravilha de... Ai, meu Deus. Ai, que fofa. Por que que na minha época não tinha youtuber? Porque eu também queria um dia controlando o dinheiro de alguém. Nossa, tá. Tá bom. Pra quem não sabe, esse short eu usei no clipe do Natan. Tá, vamos colocar. Com a própria Duda. Terível. Tá feliz, Duda, que eu tô com o top? Tô. Xexus. Xexus do céu. A felicidade. Você vai fazer com essa. Xexus. 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 Abre o pote, né, Carol? Esse. Xexus. Né? Tantas vezes que eu fiz slime. Tá bom, né? Só pra ser a sua amiga, eu também vou fazer com essa cola. Carol, agora você vai ter que se virar pra fazer slime. Como assim? Vai ter que fazer as três slime. Mas não, não sei mesmo. Me confio. Daí eu vou cagar tudo. Como é que eu vou saber quanto de produto vai? O que que é isso que vocês estão colocando? Essência de óleo. Eu vou escolher meu glitter. É, talvez essa colher não dê muito certo. Pera na colher lá dentro. Qual vai, Carol? Para, Duda. Tô logo, Gabriel, lá dentro. Quis uma slime? É isso. Ah, que legal! Ai, que bonitinho. Nossa, eu soube que era bom. Você não tinha aprendido isso? Eu não tinha estresse. Mas imagina que as crianças estão muito estressadas ultimamente. Cheiro. É mesmo. Não, não, não cheiro. Agora, Carol, com a slime você tem que ir lá fora dançar uma dancinha com a slime. Tá. É lá fora na rua, tá? Suave. Como é que você dança com uma slime? Nossa, eu tô até... Faz uma estrelinha ou uma cambalhota, sei lá, faz... Tá. Vai! Heró! Heró! Então, enfim, fizemos o slime, dancei o que ela queria e agora ela quer ir no shopping. Comprar o shopping, Duda? Não, mas primeiro você vai ter que trocar de look pra ficar muito difícil. Eu adoro seu canal. Você vai ter que colocar essa calça. Sério? Essa blusa. Vou dar um detalhe. Hoje é sábado. Shopping deve estar muito cheio. Você me ama, né? Muito. Eu te amo. Me ama muito. Eu sei. Só que não. E eu vou também te maquiar. Tá. Bora lá? Eu vou passar a sombra rosa do Ana Rosa. Mete o olho. Nossa, que cheiro de mente, criança. Prontos? Por enquanto, gente, eu tô fazendo tudo cuidadoso. O que eu não pedi ainda é pra ela comprar nada. Ai, eu senti um gatinho lá em Marte. Esse aqui você me amava. Eu te amo. Agora você fez a borracha. Fazer como? Pronto. Olha lá no espelho. Olha, galera. Essa mente maravilhosa. Olha, o que que é isso? Eu tô muito neném com essa calça. Adorei. Podemos ver. Acabamos de chegar no shopping. Tô maravilhosa. Com minha mano. A linda. A linda, linda. É linda, linda. E a Duda descobriu que tem Dumbo, que é um filme que ela quer assistir muito. Olha que bonitinha. Então vamos no cineminha. Ótimo pra ver que nem criança. Eu tô aproveitando que eu tô sendo legal com ela, que ela vai ainda assistir o filme comigo. Tá sendo maravilhosa. Mas daqui a pouco eu vou pegar pesado com ela. Carol. Você vai ter que fazer um stories com essas lãs. As lãs? Ah, não vou entender nada, mas... Posso participar do vídeo? Agora posta. Posso. Postou. Postei. Carol, agora você vai ter que sair correndo e gritar o que eu tinha falado pra você. Duda, você é linda. Letícia, você é linda. Vai, vai. Duda, eu te amo. Letícia, eu te amo. Agora é sacanar. Tá bom? Ai, eu nem mostrei minha bolsa. Bolsa style. Inclusive, ela pegou meu dinheiro. Ah, mas é porque eu vou comprar as coisas pra você. Eu queria fazer uma observação. Esse sapatinho é 34. Eu uso 35. Meu dedo tá assim, ó. Tá virado assim. Tá cascada? Não. Estamos passeando pelo shopping. O que você quer? A Duda é apaixonada por unicórnios. E aí tem várias almofadinhas de unicórnio. Você quer? Eu quero, né? Então a gente vai comprar uma almofada de unicórnio. Depois, olha o que tem ali, Carol. Chocolate. Uhul. Essa que você quer? Eu quero essa. Então eu vou levar essa. Chegamos no cineminha. Tá ansiosa? Eu tô muito. Também tô muito. Bom, nós vamos pro cinema já montados. Acabamos o filminho. Gostou? Eu amei. Uhul. Outra. Chorei quase toda a parte do filme. Essa criança quase morreu no filme. Tô um pouco envergonhada. Ela chorou muito. O que você quer agora, Dudinha? A gente viu uma loja que é de ovos de Páscoa. Você quer ovos de Páscoa? Não, imagina. Vamos comprar um colinho? Vamos comprar ovos de Páscoa. É de loja. E eu amo loja. Bom, é aqui que a minha falência está decretada. Nossa, é uma loja só de ovo? Nem sabia que isso existia. Não tem no Brasil. Acabei de escolher, vai ser de ouro branco. Aí depois a gente vai entrar em outra loja. Tudo bom, Carol? Que de pó. Agora que eu vou pagar com a minha bolsinha. Deixa. Não tem nada. Não. Não. Eu queria fazer uma observação. Que o shopping está muito botado. Porque eu estou muito maravilhosa. Agora nós estamos indo na Playland. Vamos brincar um pouquinho. Nossa, está muito cheio. Acabou de carregar os R$100 do cartãozinho da Playland. Agora nós vamos brincar até enjoar. Adorei que eu estou voltando a ser criança. Vou brincar no carro. Certo. Eu já estou uma criança mesmo? Ninguém nem te confia. Agora vai começar o post. Eu pensei que não ia ser nada, Carol. Eu fui muito crente que não ia ser quase nada. Eu voei em cima dela. Eu me caguei toda. Agora nós vamos virar a caça ao tesouro. Para ganhar moedinha. Olha, eu estou sem voz por causa da montanha. Está ganhando pouco ticket, então. Agora nós viemos tirar. Para, pelo amor de Deus. Eu vou vomitar. Já disse que eu não consigo angular o meu corpo. Poxa. Para variar. Meu, olha isso, cara. Eu queria para mim. É um uni de roupãozinha. Eu também queria. Carol, mas a tessinha não pode ter tudo. Não serve, não. Estou chateada. E nem serve. Eu sou tão pequena. Não consigo roupa de adulto. E as de criança não serve também. Mas eu estou de volta. Gente, comprei essa garrafinha do uno. Ai, que fofa. Quando eu achar algum bebedouro, eu vou encher ela de água para beber muita água. Muito bem. Crianças. Hidratem-se. Agora estamos em uma loja de brinquedo. Que bonitinho. Tipo eu. Que fofinho. Eu fiquei sem voz na montanha-russa. Não estou acreditando ainda. Toda vez que eu me olho, eu vejo essa maquiagem linda. Está no País das Maravilhas? Eu estou. Eu estou. Nossa, até eu estou. Olha que paraíso. O que você quer do dinheiro? Eu vou ter que estar. Qual? O que é isso? Tá bom. Porque como anda meu dia, eu só aceito. Duda acabou de desistir de todos os jogos por um microfone. Ela canta muito bem, galera. Ela vai cantar para nós. É isso que tu quer, então? Eu quero. Então tá. Aqui o resto do din-din. Esse é de brinquedo. E esse é o de verdade. Ah, então é isso. De verdade é 199. Bacana. Falei a Carol. Usei todo o dinheiro dela. Tá bom. Me conta suas últimas escolhas. Cara, moral da história, ela comprou tudo de unicórnio. Para ver o quanto ela gosta de unicórnio. Carol, essa é sua. Ah, isso é muito linda. Essa é sua. Sério? Awww. Ah, meu Deus do céu. Que linda. Ai, eu estou muito fofa. Cara, eu quero para ti. Não, não. A mãe, eu estou quase chorando. Olha, derrubamos um negócio aqui. Crianças, sejam assim. Olha que fofinha, sério. Terminamos mais esse vídeo. Deixa seu like, comenta, se inscreve nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí que eu vou fazer um sorteiozinho, alguma coisa, para a próxima fã eu trazer também. Quando eu falo que esse canal é real, faz 24 horas. Olha como está a situação. Muito mais. Olha a quantidade de coisa que ela comprou. E aí sobrou alguns reais. Olha o que ela está fazendo. Olha o que ela está fazendo.